que causa muita confusão com a maioria das pessoas. As pessoas confundem tempo de permanência em solo americano, revalidação da sua atividade, o work permit e green card. Qual a diferença das quatro coisas para que ajude na sua tomada de decisão? Tempo de permanência é quando ao entrar em solo americano, o oficial de imigração ou o seu visto que você retirou no Brasil vai definir se naquele período você pode ficar um mês, seis meses, um ano, dois anos ou cinco anos. Quem define isso é um documento que chama I-94, I-94. Lá você pesquisa isso no site da imigração americana, toda vez que você entrar no aeroporto, aquele funcionário que recebeu você vai definir quanto tempo. Por quê? É muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim, não, no meu passaporte fala que o meu visto é de cinco anos, ou é de dez anos, ou é de vinte anos. É verdade, o seu visto. Mas o tempo de permanência não guarda relação com o período de vigência do visto, e sim com o tipo de visto e quanto que é esse oficial de imigração que receber você vai definir. Então, isso é tempo de permanência. Outra coisa, eu tenho uma atividade no Brasil, sou um profissional liberal, um médico, um odontólogo, um fisioterapeuta, um biomédico, um veterinário, e eu quero trabalhar na minha atividade. Isso só vai ser possível se você certificar o seu diploma na instituição ou no órgão específico em território americano, território americano que vai fazer a acreditação do seu diploma, da sua profissão e te dar uma licença. O que isso quer dizer? Que às vezes você pode conseguir, mesmo do Brasil, acreditar seu diploma, ter essa licença, mas se você tiver um visto de estudante, você vai poder trabalhar mesmo tendo a licença da sua profissão? Parece uma resposta óbvia. Não, não vai. Porque para trabalhar você precisa de um work permit. Digamos que você foi contratado como um consultor por uma empresa americana e essa empresa aplicou e deu a você um work permit. O work permit pode ser dado para vários tipos de visto. Investidores, digamos que você aplicou para um visto de investidor, um L1, um E2 ou um IB5. Você recebeu autorização de trabalho e autorização de viagem. Você pode trabalhar na sua profissão? Não. Aquele visto te permite trabalhar o work permit. Permissão de trabalho. Mas para trabalhar na sua profissão, só se você certificar o seu diploma. É muito importante você entender isso, porque a gente vê com alguma regularidade pessoas muito bem esclarecidas, de um bom poder econômico, que confunde tempo de permanência, o work permit e certificação de diploma. São coisas completamente diferentes. Você pode, vindo como um investidor, ter o work permit, montar a empresa, mas não poder trabalhar na sua profissão. E a outra coisa que precisa entender, aí sim, é o green card. Profissões como caminhoneiro, marketing digital, enfermeiro, fisioterapeuta, odontólogos, eles podem aplicar junto à imigração diretamente para ter um green card. E por que para eles, eventualmente, pode ter um processo mais efetivo? Porque está faltando essas profissões. Tudo o que falta em território americano, isso vai se dar a essas profissões uma celeridade e uma resolução mais rápida desse processo. O fato de você ter o green card como fisioterapeuta, digamos, significa que você pode trabalhar em solo americano tendo o green card? Exatamente, quem tem o green card já tem o work permit. Mas lembra, alguns vistos te dão o work permit, mas não te dão o green card. Preciso se planejar, é preciso se informar. Porque você, com o green card validado para morar e trabalhar em solo americano, você sendo fisioterapeuta, você pode trabalhar como fisioterapeuta? Não, a não ser que você certifique seu diploma. Eu já perdi quantas vezes eu expliquei sobre isso. Não confunda tempo de permanência com o work permit, com certificação de diploma e licença para atuar na sua especialidade e green card. São coisas completamente diferentes. E as pessoas, para terminar de fazer a confusão toda, em vez de aplicar para a sua formação do Brasil, que às vezes seria uma contratação imediata, porque falta esses profissionais em solo americano, elas aplicam para um visto de estudante. pela simples razão que todo mundo faz e que a maioria das pessoas escolhe esse caminho.